Bom, que tal é que isto foi? Correu bem, fui sempre cauteloso também, por isso estava super escorregadio, mas correu bem, e pus um ritmo bom logo desde o início, e vim sempre ganhando tempo aos meus adversários, estou contente. Ficaste preocupado de ter um quad atrás? Fiquei um bocadinho, fiquei um bocadinho, porque o gato tem assim um bocado, às vezes apaga-lhe o parafuso e ele passa por cima da malta toda, mas consegui ganhar tempo logo na primeira passagem, deram-me logo a informação que estava a ganhar tempo, fiquei um bocadinho mais tranquilo, a partir daí foi só gerir a corrida.